Música É dia 13 de dezembro e tá já A categoria Amador Que que é isso? Cancelada, largada, cancelada, cancelada Cancelada, largada Sim, eles me escutaram, viu Duí? Gostei Aí Duí, a adrenalina vai a mil Amador, dessa vez o gate caiu certinho Vamos ver quem vem de roll shot Já preparou ali É Godin Transportes na 32, é giro forte É Allan Carlos na liderança Marcelo, top 2, o terceiro que é 92 ali Era o Carlos A gente com preparações, agora é o quarto Se eu não me engano na 218 é o top 1, é isso? Só tem um trocão de equipamento Ele mesmo vem no top 3 Aparecendo ali na reta principal Voando baixo É Godin Transportes, é Lava Jato do Gordo É giro forte Na liderança da categoria Amador O top 2 é açaí do potão O top 3 é o prata da casa Na quarta é o Carlos O quinto é o boy do gás O sexto é o anão voador O sétimo é o David Costa Oitavo é Adriano Mocinho O nono é David Cross Max no Barão Lins Irmãozinho no Pimpa Daqui a pouco, ok irmão? É nóis Categoria Amador Olha aí do William X A distância Que a giro forte Abre ali pro top 2 Alancaro já tem ali um Uma distância bem favorável Enquanto isso O Marcelo segue na vice-liderança Daniel Deixa esse homem trabalhar Daniel É o top 2 É Marcelo O terceiro já é o prata da casa É o top 2 O quarto é o Carlos O quinto é o boy do gás Sexta não voador Os seis primeiros estão sendo ditados Aí na categoria Amador É Velocross É Velocross Alancaro já abre ali Uma distância sensacional Na liderança da prova Traz aqui um lava-jato do gordo Gondim Transportes É a marca que ele traz O top 2 é Marcelo O piloto a sair do potão O terceiro é o prata da casa Na 33 é o Totonho O Totonho não largou bem Mas vem ali no top 3 Vem avistando o Marcelo de pertinho Aqui na 88 é o David Cross Mais um barão nesse Junto com o Adriano Motos Na 777 É a categoria Amador na pista Alancaro os abre Num total de 12 voltas Tem aí uma certa tranquilidade Enquanto isso O pneu traseiro do Marcelo acabou Roda traseiro do Marcelo Tira aí o desempenho dele E mais uma vez Daniel Daniel Pode parar Daniel Pode parar Marcel Daniel Daniel você foi Mais uma vez Repete a dose aí A roda traseira do piloto Marcelo Ele vinha ali no top 2 Uma prova sensacional Não quer desistir Marcelo Então deixa ele tocar a mão Não quer desistir meu filho Toca a mão na máquina Eu vou sair do potão Isso Meu traseiro furado Mão direita colada Segue a vida Enquanto isso Adriano Motos vem aqui Sendo pressionado pelo O barão nesse David Cross Adriano Motos e David Cross É um pega particular Já passa aqui o líder da prova Alan Carlos E o Totonho assume o top 2 O prata da casa Que largou na quinta colocação Agora é o segundo colocado O top 2 Enquanto isso o Marcelo Mesmo com a roda traseira furada Deixa eu ver É o quarto colocado Sendo pressionado pelo boy Do gás voando voador Vamos ver até onde a roda traseira Vai resistir A pressão do Marcelo Vinha o traseiro vazio Ele vem ali Acelerando Enquanto isso Alan Carlos já se flexionou Meu amigo Gol de transporte Tá tranquilo É o líder O top 2 É o prata da casa A equipe João Reis É o Totonho Totonho Prata da casa Um dos melhores pilotos Da toca em 2019 Boy do gás Tá tentando ali passar o Marcelo O não voador agora Assume o top 5 O sexto é Marcelo O sétimo é boy do gás O oitavo é o David Costa Enquanto isso Alan Carlos pegou o retardatário Já vai se livrando aí do trânsito O Totonho Anda solitário aqui no top 2 E o terceiro é o Carlos E o barão nesse Carlos Mais um pilotagei Que são preparações É o top 3 Aí o Marcelo aí tira a mão Vai ao boxe Era o vice-líder da prova Teve problemas Marcelo Enquanto isso A categoria amadora Vem fazendo Seu dever de casa Aqui o Alan Carlos É giro forte É giro forte É giro forte Meu amigo Varado Mais uma vez É Marcelo Aí Alan Carlos passa É o líder O top 2 É o Totonho Mas o Totonho Não vem aí Muito distante Do líder não Enquanto isso O boy do gás E o não voador Trocam aqui colocações Trocando colocações O boy do gás E o não voador Apudi contra Mossoró Placa de penúltima volta Para o piloto Alan Carlos Trazendo a bordo Aqui do Do seu equipamento Giro forte E meu amigo Gol de transporte Essa daí Vai ser lavada No lava jato Gordo Liberando de ponta Ponta A categoria amador O top 2 É o Prato da Casa É o Totonho A torcida Está feliz Pelo Prato da Casa Aqui na segunda colocação Andando tranquilo Já prepara a categoria Dos 40 Faca de última volta Vem pra ser campeão De ponta a ponta Passeando na pista Enquanto isso O top 2 É do Totonho Mais um amado Da gente São preparações O top 3 É o Carlos Tem ali na quarta Colocação O boy do gás O quinto É o não voador O apodiência Não voador É a equipe De tos do racing É o quinto Colocado Enquanto isso Alan Carlos Vai na parte Da mata Reta oposta Cuba da vitória Reta principal É campeão Alan Carlos Agradece os céus Ergue o punho E o top 2 Aplausos pra ele É o Prato da Casa O Prato da Casa É o top 2 O terceiro É o barão Nesse Carlos Pra finalizar Boy do gás Anão voador Passa aqui Adriano Motz Passa também Meu amigo David Cross Passa aqui Boy do gás Que é o quarto Quinto É o anão voador Agora Só na caixa Meu DJ Porque daqui a pouco Eu volto com a categoria 40 anos Oof